E aí pessoal, comecei aqui o unboxing do CD XD Monark, dá uma olhada na capa, a lombada, aqui a parte de trás, as faixas, vamos ver a parte interna, ixi, esse CD aqui veio com sério problema, tá quebrado, o transporte, a arte do disco, pena que o CD é super frágil, atrás não tem nada, infelizmente acontece esse tipo de coisa, deixa eu mostrar o encarte, aqui a parte de trás, e aqui as letras das músicas, infelizmente veio quebrado, é o transporte trágico, deixa o like, inscreva-se no canal e valeu! E aí